Agora é o seguinte, eu quero convidar ao palco o professor André Alano e a turma dos gaiteiros e gaiteiras aqui da cidade de Lages, do projeto Fábrica de Gaiteiros. Vem uma equipe muito bonita e o André faz um trabalho maravilhoso aqui em Lages já há um bom tempo. Então, André Alano e Fábrica de Gaiteiros, Unidade Lages. André Alano e Fábrica de Gaiteiros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL